Mano, depois de muitos pedidos, eu tô trazendo mais um faz ou paga Que é aquele desafio que eu desafio a pessoa a fazer uma coisa, tipo, por 50 reais Tipo, eu desafio você quebrar o vidro do carro do Douglas por 50 reais, tá ligado? Aí você ganha 50 reais e quebra o vidro do carro Aí depois você paga mil reais pra arrumar o vidro Talvez não seja um desafio que vale a pena Cala a boca, cachorro Mano, cachorro não para de desativo Filma o cachorro ali, você manda, filma o cachorro Trouxe o Thiago Corre, corre O cara vem no maior cúper aqui, ó Salve galera, como é que vocês estão, mano? Firmeza, Thiago, MC no bagulho E, mano, vim participar do vídeo desse indivíduo aqui Mas tem mais uma pessoa que ele quer chamar aqui no vídeo A primeira parte foi só com mais uma pessoa Mano, 90, cola, ó Você ganha no como? Vendo com o cúper, pai, camisa 10 Então, irmão, eu sou MC Jorge aí, tá ligado? Minha vez de desafiar por 50 reais Agora pra ele, pra ele, pra ele Seu desafio, mano, vai ser ficar... Mano, surfar de cueca em cima do carro Molô! Eu ganhei poucas, mano Por 50 De cueca não rola, rapaz Por 50 Por 50 Cinquentinha? Mota 50 Os caras são loucos, vou voltar pobre, rapaziada Casadinho, casou, casou, casou Casou de novo, mano Olha isso, mano 50 conto Em cima do carro ali, ó, do pet shop? Em cima do carro, pet shop, ali, ó Putz, tem um cara legal É meu pai, é meu pai, tá suave O mínimo que ele vai fazer vai ser passar vergonha na própria roda O cara acabou de me dar salve aqui, segura isso, meu Deus Mano, não, demorou Cinquentinha Vai, compra essa coisa Segura aqui Não, mano, eu não sei se eu vou cumprir Calma, segura aqui E bota no lugar dos vizinhos, que não para de passar carro Olha isso aqui Tá parecendo rua de feira Meu Deus, meu Deus O cachorro tá solto Para, para, para Rapaziada, rapaziada, desafio cumprido por 50 Mano Cinquentinha na sua mão 50 reais pra mim Mereci Desafio do 90 vai ser andar de skate, mano Não, não Descalço E tentar mandar uma manobrinha Mostra, mostra o pezinho dele Mostra o pezinho dele Mostra o pezinho dele Joga no pé do pai, pé de gordo Valendo cinco, hein, tia Quero ver esse pezinho aqui, ó Quero ver, quero ver Sangue Sangue Caiu assim, que nem idiota Eu não doeu Ele perdendo um pedaço Não doeu Não, olha isso aqui Tá foco, mano Olha isso aqui Não doeu Não doeu A gente tá dentro do carro agora Manda um salve, Dodô Salve, rapaziada De câmera aí, ó A gente tá indo pra praça Pra fazer mais três desafios lá E vamos ver o que vai acontecer Então, rimando com o Thiago Que sempre manda mal Que nem precisa abaixar Pra poder chupar meu Olha esses caras, tio, bro A gente tá aqui na praça agora, mano Pra gente fazer alguns desafios aqui Porque aqui tem pista de skate Aqui tem mais coisas pra gente fazer Vou desafiar o Thiago Por cinquenta reais Cadê o cinquenta reais? Mano, tá rico Cinquenta reais Soltar o skate no chão E ir correndo a milhão E se jogar na grade Mais ou menos assim, ó Mas ele vai ter que ser muito rápido, ó Se liga Vem aqui, vem aqui Chegou aqui Se joga na grade Já era Eu vou falar um, dois Se eu me quebrar agora Eu vou quebrar ele depois Ele tá bem mais fodido, mano É sombrio Cês vão ver só o próximo desafio Mas cê pode pá, meu mano Que eu vou fazer meu free Já aceitei Agora é hora de cumprir Ah, amor Dá fita Dá fita, dá fita Ai Nossa Machucou Matou o menino Matou a criança Mano, matei o menino Fou louco, Thiago Mano, meu braço fudeu inteiro Mano, você pulou de lado Você tinha que ter pulado de frente Ah, cê é louco Cê quer que eu vou fazer meu futebol Real, real Mano, nem fudendo Eu não vou de frente Machucou o seu braço? Mano, nem fudendo Que eu vou de frente Rapaziada, mereceu cinquenta Ó, ó, olha isso aqui Meu, tá muito roxo o braço dele Então, ó Eu desafio você a subir essa grade rimando E tem não Tem que subir na árvore rimando E fazer alguma coisa Ó lá, se jogar Subir a árvore Tocar lá de cima Tocar lá de cima Sobre do jeito que você quiser Você tem que estar lá em cima rimando Pode subir pela grade Pelo que você quiser, fechou? Já rima subindo Ah, então tranquilo Mas espera meu aliado Porque o mundo é desesperto Eu vou subir pelo outro lado Mas é Tranquilo Vamos subir o bagulho Esse é o serviço Só que eu tô fudido Que eu nunca fui bom nisso Vamos tranquilo Você sabe, meu parceiro Eu nunca tive talento Para ser escoteiro E oi, salto Se liga, meu mano Eu tô subindo Enquanto minha cueca tá mostrando Só que o que mais tá me complicando É que eu juro pra você Que meu pé tá suando Vamos de boa Olha só que o bagulho é foda E como eu sou retardado Meu bagulho inventa uma moda E é claro que eu tenho Muita adrenalina Como eu sou um retardado Eu vou pular daqui de cima Mandando uma rima Só que você sabe Que eu não sou um vacilão Eu já tô quase pensando Em abortar essa missão Porque você sabe Que a cultura é linda Daqui isso aqui Fica mais alto Enfim Mano, você tá muito alto Não, rapaziada Eu achei que era baixo Mas meu, tá muito alto Muito alto mesmo Vai Vai Isso aqui vale sem conta O cara ainda pegou Não, 50 50 Vai, só se joga Puta da puta Sobe aqui Mano, rapaziada É alto Sério, é alto de verdade Eu achei que era baixo Mas se eu não quebrar Vocês vão me levar pro hospital Vai, só pula Só pula Vai Pra você não ficar rico com isso Pulo, pulo Já é alto Vai, só se joga Ah, suave Suave Foi de nada Não, posso falar Eu achei que ele ia prender o pé ali E cair de cara Ele foi ligeiro Ele foi ligeiro Ele soube ser ligeiro Olá, olá É alto, é alto Parece que não é alto Mas é alto de verdade Eu tô ansioso pro próximo desafio Que a gente já pensou numa coisa Não, calma aí A gente já pensou numa coisa Que vocês vão gostar Vocês vão gostar Tá muito afoito aqui Eu sou mais brabo Os caras fizeram quase quebrar meu pé hoje, tá ligado? O que que rola? Tem duas minas ali no banco Marcando muito tempo, tá ligado? Tem umas duas minas ali sentada mocota Ali conversando Elas tão olhando Meu desafio Meu desafio pra esse mano aqui É o seguinte Ele vai ter que chegar nas mina Mas não é chegar Ele vai ter que conseguir um beijo Com mais uma nossa Mano, eu prometo que eu dou todo o dinheiro que eu tenho Se ele conseguir fazer isso Puta Eu dou todo o dinheiro que me sobrou Tá ligado? Na parada Como eu tô ganhando Eu tô com um dinheiro Eu vou dar mais 50 Pro nosso câmera fazer isso Câmera, velho? Fechou? Tá louco, filho Tá louco Tá louco Não faço não E aí? Não, não Vai ter que fazer Me desafio Calma aí Me desafiou Mano, vamos assim ó 50, 50 50 mil Não, não, não 200 250 250 Cada um dá Eu também Eu também Ó, eu dou 100 Ele dá 100 E você dá 50 Fechou É 250 mesmo É 250 Quero ver o dinheiro Quero ver o dinheiro Tá aqui, não Tá aqui, tá no calo Tá no calo Relaxa Beleza 250 250 eu fecho Você vai ter que criar a rima Você vai ter que criar uma rima nossa, parça Uma bem bosta Eu vou encostar ali do lado Vamos pensar numa rima E a gente já te fala E você cola ali nas minhas Tem duas minhas Mas tem que escolher uma pra dar um beijo Fechou Sua agulha é diferente Quero ver se dá um beijo na minha boquinha saliente Boquinha saliente é pior que só boquinha É bom, é bom Boquinha saliente Boquinha saliente Tenta pensar em alguma coisa o pior Boquinha saliente é bem zoado Eu vou chegar ali Já vai a milhão Você erra ele Será que elas pensaram? Vai logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fica lá Vamos lá Vamos lá O que eu faço? Por favor Oi 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 Calma aí Tá assim Aí Aí tá bom? Ele falou que iria te mandar muito mais rima Posso mandar? Posso mandar? Pode E aí novinha? Hoje eu tô envolvente Vem dar um beijinho na minha boquinha saliente Alô Chama meu Mano Não, não, não Eu mereço Eu mereço Eu mereço Não, não, 150 Mano Não, 175 Oh mano Que rima horrível Mano Ô novinha Hoje eu tô envolvente Vem dar um beijinho na boquinha saliente Tem um detalhe da boquinha Tem um detalhe da boquinha Não, vamos aí Nós tem que colocar isso aí numa música Vamos fazer um som e colocar isso aí Caralho Ô novinha Não, é sério, mano Metralha de like mano Isso mereceu muito like 50 mil likes 50 mil likes 50 mil likes Se inscreve no link da descrição Aqueles caras Primeiro link da descrição Calma aí Canal do Thiago Tá aí na descrição Se inscreve lá Pra ele bater 500 mil logo Se inscreve Quero bater 500 mil O Instagram tá aí Do Noventa tá aí também As redes sociais tudo aí Do Thiago Do Dodô tá aí também Tá aqui ó Geral se inscreve Geral segue nós Me segue também Se inscreve aqui no canal Vamos bater 50 mil likes nesse vídeo Fechou? 50 mil likes Pra gente trazer a parte 3 mais insana ainda É nóis, tamo junto Famosíssimo Bora Então é nóis rapaziada Fechou galera Tamo junto Satisfação ter feito esse vídeo Não se esquece de se inscrever no meu canal Rima, rima pra finalizar O bagulho é louco na moral Família foi mó satisfação Não esquece de se inscrever no meu canal E o bagulho é louco Olha só Jão Vamo me ajudar A bater meio milhão Tá ligado? Dá like nessa Manda ria, manda ria Tá ligado é nóis É isso mesmo tio Ó Curte esse bagulho E vamo chegar em 50 mil Se inscreve no canal do Thiago E vai lá no meu Instagram Ou não Mas tamo junto De todo mundo nóis é fã É nóis É nóis rapaziada E aí novinha hoje eu tô envolvente Vem dar um beijinho na boquinha Saliente É nóis Tamo junto Boa